Olá! Seja bem-vindos a mais um conteúdo do canal Criar e Preservar. Eu sou o Ricardo. Sou o Wanderson. E rapaziada, desde já estamos aqui agradecendo a vocês, vocês inscritos, vocês também que não é, que a gente só tá com três, mais ou menos três semanas só de canal, que a gente resolveu botar, né, que a gente faça o nosso pássaro e tá tomando uma alavancada boa, cara, a gente tá muito animado pra postar mais vídeo pra vocês. E se vocês quiserem comentar aí alguma ideia, alguma dúvida que vocês têm aí também, que a gente tá trazendo conteúdo pra vocês, vocês podem comentar aí, que a gente vai fazer o possível pra trazer. Hoje a gente tá aqui em uma campeada de leve, né, a gente resolveu vir aqui, vamos dar uma andada hoje, já é domingo, toda vez que a gente pode andar, a gente anda. Isso aqui eu fiz porque mais é bom do ganchinho, né, que fica mais fácil de pendurar a qualquer canto. Aí como esse fio aqui é fraquinho, eu fiz assim pra ele não, enfim, aí isso aqui é bom, porque você vai pro canto, aí não tem canto pra pendurar, ou sempre a gente bota isso aqui e já era. É, a gente tá aqui, tá esperando ver se desceu alguma, mas agora não desceu não. Mas desde já, já deixa o like aí, comenta assim, bota pra comentar, pode ser qualquer coisa, mas comenta, que nos motiva, motiva a gente mais a querer postar vídeo aqui pra vocês, do dia a dia que a gente posta do passarinho, entendeu? Que a gente faz pra passar. Isso aí. Compartilha o link do canal aí pros parceiros criadores aí também, beleza? Pra fortalecer aí a gente. E a gente tá com uma meta, né? Não sei se a gente vai conseguir, que é chegar... Assim que a gente chegar a mil inscritos, a gente vai trazer um subite bem duido. Tentar trazer um subite bem pesado aí pra o rapaz aqui, o Ricardo, subite bem pesado e com... Pra aí, meu Deus, a gente pegar e ter coragem de soltar na rua aí, que é o pessoal do outro. E soltar da esquina ali em cima dos outros. Então é isso, a meta da gente é essa também. Se vocês quiserem mesmo, ó... Já vai compartilhando, né? Já vai compartilhando, né? Comenta aí também, que ajuda forte. Foguinho tá ali, toda animada, cantando. Olha lá, não sei se isso aí dá pra ver não, mas tá lá, ó. Tá louco, é doido esse subite. Vou ver se eu dou um trato nesse aqui também, pra ver como é que ele fica até lá, né? Tem que falar nisso, o subite dele tá... a cara de cantoria tá começando a ficar enfesado. Ele gosta de subite assim, né? E eu tô deixando assim. E, inclusive, você pegou com foguinho com força ele. É. Vamos ver daqui umas semanas a mais aí, pra ver como é que fica. Dependendo, solta esse daqui mesmo, em cima daquele do foguinho ali. E nós vendo o que que dá. Aí tem que acostumar ele, né? Soltar dentro de um lugar forrado. E acostumando a soltar, pra poder chegar a soltar na rua, né? Já tá chegando uma galerinha ali com os passarinhos agora, não sei se é subite. É, parece que é subite, rapaziada. Nem esperava. Vamos ver. Ó, rapaziada, chegou uns caras aqui com subite, ó. E aí? E é tudo máquina, o outro lá chegou lá agora, ó. É enfesado isso aí, né? É enfesado isso aí, hein? É, cara. E aí, servite, enfesado? Não, isso aqui é cara mesmo. Ó, servite de cara aqui, bom também, ó. Isso aqui é cara, é cara puro. E aí, de lá? De cara, enfesado? Ó lá. Ó, rapaziada, como é que o foguinho tá aqui, ó. Ficou animado a foguinho, rapaziada. O de qual? É esse outro filho aí. Esse vídeo dos cara é do rúdio, velho. É uma zoada. Hum. É essa aí que tá na cara assim, né? Véi, essa aqui, essa aqui tá com medo. Bota a minha aqui. Bota a sua aqui, ó. Tá, tá, tá andando bem. Oxi. Aí, né? Só gosta da linha. Só vem pra cima, já vem pra cima, só lá, me. Dando de? Ó, tá. Pfff. 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 Pfff! 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 Rufza! Hello, pfff! Hi! Achei que não fosse em mar também, eu soltava a minha em cima, velho. Já consegui passar uma família aérea. A gente se vê tanto e já põe a cara soltando na loja aí. Que foi, velho? Mas pelo jeito, só pelo jeito dele. Quando o cara vem brincar com esse pito e não vê, daí a onda da rua... Ah, esse daí, ó. Vai, se ela fugiu, ele deu a minha, vá. Solta ela aí. Não foge não, não foi isso, homem. Rapaziada, eu vou finalizando o vídeo aqui com essa galera aqui, ó. É só aparecer uma fêmea aqui, né? Rapaziada, eu vou finalizando o vídeo aqui com essa galera aqui, ó. Me diz aí o nome do teu subito. O nome do meu subito é Kiko. E o de lá, ó. O que vem é o dele. Veinho. Veinho, né? Nós finalizamos por aqui, rapaziada. Já deixa o comentário aí e curta aí, ó. Esse vídeo dos caras é doido, ó. Afoguinho. Beleza, rapaziada, valeu.